Música No quadro Talentos da PUC de hoje, conheça o funcionário da universidade que faz artesanato de uma forma muito especial. Seminário de Engenharia na PUC Minas discute novas formas de energia. Imposto de Renda 2015. Na nossa conversa no estúdio, você vai saber como fazer a declaração e ficar em dia com o Leão. Hoje é quarta-feira, 8 de abril. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Olá, boa tarde. O curso de Engenharia de Energia da PUC Minas promove até o dia 10 deste mês um seminário sobre a área. Ana Clara Carvalho traz mais informações. Entre os dias 6 e 10 de abril, acontece o 17º Seminário de Engenharia de Energia no Campus Coração Eucarístico. Sua função é trazer as inovações e desafios do setor energético para o ambiente acadêmico. O seminário de Engenharia de Engenharia de Energia é um instrumento pedagógico para propiciar aos alunos ter contato com o mundo exterior. Então, ele é realizado através de mini cursos, que a gente traz gente de fora para falar de temas de interesse dos alunos, mas que não constam da grade, e palestras de pessoas, de empresas e do mercado, para exatamente ampliar o foco das informações que são passadas para os alunos no curso. Os profissionais formados na área terão diversos desafios de suprimento energético para a humanidade. E seminários como este são bem aproveitados pelos alunos do curso de Engenharia de Energia da PUC Minas. Eu acredito que vai ser muito bom, porque a gente vai começar a entender melhor o nosso curso, até porque eu estou no primeiro período, então quando a gente está no primeiro período, a gente está meio que ainda sem conhecer, e aí o seminário vai ajudando a gente a abrir a cabeça para entender melhor. O seminário acontece durante a manhã, das 7 horas ao meio-dia e 20. Os temas abordados são de grande relevância e não estão inseridos na estrutura curricular do curso. Alguns dos assuntos que são abordados nos seminários, a gente não tem essa abordagem em classe, pelo menos nesse formato. Então a gente tem a oportunidade de poder ouvir os seminários aqui e discutir com as perguntas no final deles. E aí a gente com certeza aprende muito mais como se fosse um curso de extensão daquilo que a gente aprende em classe. Ele nasceu sem os braços, mas isso não o impediu de fazer o que mais gosta na vida. Conheça um funcionário da PUC Minas apaixonado por artesanato. Eu comecei a trabalhar, trabalhar não, a tomar gosto pelo artesanato, foi quando criança. Porque na minha casa é um hippie e ele fazia artesanato na frente da gente e a gente ficava vendo, só olhando. E a gente começou a fazer, a gente que eu diguei, os meus irmãos, a gente pegava o bambu, cortava e queimava com vela e fazia uns colarzinhos. Depois a gente começou a comprar miçangue e assim foi. Eu não sei o que é ter braço, então pra mim não fez falta. Às vezes a gente tinha alguma dificuldade, mas eu procurava adaptar o meio. Eu tinha que adaptar desse jeito, apesar de tudo, eu tenho que adaptar. É minha vida, é uma coisa que é minha. O serviço social é uma coisa que eu gosto muito. Estudar o serviço social e provavelmente ser minha profissão para o futuro. E o artesanato é uma paixão que eu tenho também. É um ajuda o outro, na verdade. Porque a válvula descarta, às vezes você fica muito tenso na aula e o artesanato vem para te dar uma aliviada. Quando eu ensino as outras pessoas a fazer um artesanato, para mim é a melhor coisa que tem da vida. Para mim, né? E para ele também eu creio que sim. Porque tem pessoas que não tiveram oportunidade e nem sabia que sabia fazer artesanato. De repente aqui elas descobrem que teve a capacidade de fazer alguma coisa, produzir. Eu me inspiro muito em Salvador Dalí. Porque as obras dele é uma coisa assim, ela te reporta para vários lugares. Não é uma coisa certa, é uma coisa incerta. O maior sonho de vida é nunca parar de sonhar. A arte, para mim, é a minha vida. A arte está em todo lugar, né? Em todo momento você vê arte. Na roupa, no rosto de uma pessoa, não sei, no tocar. Você vê arte em tudo. Meu nome é Sérgio, trabalho na PUC Minas. Sou funcionário da Pró-Reitoria de Extensão do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão. E meu hobby é artesanato. Linda história. Parabéns, Sérgio. Hoje no estúdio vamos falar sobre o Imposto de Renda 2015. Os contribuintes devem declarar à Receita Federal todos os rendimentos e despesas feitas no ano passado e saber se há imposto a ser pago ou a ser restituído. Preencher o formulário requer bastante atenção e uma informação errada pode fazer muita diferença na conta final. Para falar sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o Antônio Ferreira Braga, que é contador e possui MBA em gestão contábil e tributária. Boa tarde, Antônio. Bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, Wellington. É um prazer estar aqui com vocês. Para começar, quem deve, quem pode e deve declarar o Imposto de Renda em 2015? O Imposto de Renda deve ser declarado nas seguintes situações. Quem recebeu rendimento tributável no valor superior a R$ 26.816,00 durante o ano de 2014. Quem recebeu rendimento não tributável isento ou com tributação exclusiva na fonte em valor superior a R$ 40.000,00 durante o ano de 2014. Quem, de alguma forma, auferiu ganho de capital em operações na alienação ou venda de algum bem, operou com mercado de renda variável, seja balcão ou não, e auferiu ganho. E ainda há uma outra situação que é o fato de quem optou pela isenção do imposto quando dá a venda de um imóvel, não ter auferido ganho de capital. E nessa ocasião, ele utilizou esse próprio recurso, que a lei lhe faculta, de adquirir um novo imóvel para a sua residência em até 180 dias da data da venda do anterior. Dentro desses grupos, existe idade limite para fazer a declaração? Não, não há idade limite, não tem previsão, desde que ele atenda um desses pré-requisitos, não há qualquer limitação prevista. Para esse ano, qual é o prazo limite para fazer a declaração? E se não fizer, quais são as penalidades? O prazo limite, ele vigora a partir do dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril de 2014. Limite é 23 horas e 59 minutos. Bom, para quem não fizer a declaração ou para quem não entregar a declaração, existe uma previsão que é uma multa de 1%, no caso de quem tem valor de imposto a pagar. Esse 1% é fracionado, ele é pró-rata ao mês. No caso de quem não tem imposto a pagar, é uma multa de 165,24 ou 74 centavos. Porém, quem tem imposto a pagar, ele tem a aplicação da multa de 1%, mas limitada a 20% do valor do imposto devido. Então, nunca é bom deixar de entregar. E existem locais aqui em BH que ajudam, auxiliam a fazer essa declaração? Hoje, a declaração, o auxílio gratuito, ele tem previsão somente através do contato direto com a Receita via fone. Tem um serviço hoje disponível que o contribuinte pode ligar e ele será atendido, inclusive ele será conduzido via uma atendente eletrônica. E aí ele pode fazer o preenchimento. Hoje, gratuitamente, é somente esse caminho. Prêmios ganhados em loterias também devem constar na declaração? Sim. Inclusive, o prêmio é tratado como rendimento com tributação exclusiva na fonte. E eu gostaria também que o senhor falasse da importância de não deixar para a última hora, porque isso também pode gerar outros problemas. Sim. A questão da última hora tem um aspecto relevante, que é a obstrução ou congestionamento de fluxo no link da Receita Federal. Então, se você deixar para a última hora, você pode simplesmente perder o prazo e incorrer numa multa mínima de R$ 165,74. Há também a questão do aspecto de fazer algo com muita pressa e, de repente, você ter que retificar. Uma das coisas que a gente faz, que a gente recomenda, é nunca retificar ou, quanto menos, retificar uma declaração de imposto de renda. Essa é uma recomendação que a gente utiliza sempre. E existem diferenças nas declarações da pessoa física com a jurídica, rapidamente? Perfeitamente. A pessoa física, o sócio ou o titular, ele pode ser representante de uma pessoa jurídica. São coisas distintas. A pessoa física, ela tem um prazo para ser entregue até 30 de abril, a pessoa jurídica até 30 de junho, porém, não se confundem. Ok. Informações preciosas. Muito obrigado, senhor Antônio, pela participação aqui no Espaço PUC. Ok. Precisando. Estamos à ordem. Foi um prazer. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Participe com a gente. Mande sugestões e comentários para as nossas redes sociais. A sua participação é muito importante. Amanhã tem repórter PUC. Maria Helena Bandeira divide comigo o estúdio para falar sobre os motivos da falta de moedas no mercado, que pode gerar problemas para a economia. Não perca. Nosso encontro amanhã é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço e esperamos por vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto